Então agora eu apresento para vocês as peças que serão usadas. Eu já preparei o nosso vaso, olha como ele é lindo. Eu tirei a tampa dele e fiz aqui o vaso de tulipas que o Didier trouxe ontem. Inclusive as tulipas vai coincidir aqui com o meu arranjo do dia dos namorados. Olha que lindo, dois buquês com doze buquês. Acho que é isso, vem dez ou doze em cada um. Então ele já está pronto, eu já fiz dez de ontem. Depois eu acrescento aqui na mesa, ele já vai ficar, a mesa vai ficar assim, não alongada. Mas aqui um em frente para o outro. E o que eu vou usar, eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu escolhi essa cor aqui de tecido, olha, hoje está o contrário, hoje está bem claro por aqui. Lá fora está com muito gelo ainda na grama, depois eu mostro uma imagem para vocês. Mas olha, então eu escolhi essa cor, ele é um verde azeitona, porque vai coincidir, vai bem aqui com o guardanapo que escolhi. Olha o guardanapo, duas cores de guardanapo, então essa cor vai bem. Peguei aqui, esses porta-velos, ele é uma pedra muito linda, esse porta-velos, ele é bem pesadinho. Então, serão usados esses. Ah, o que mais? Ah, no muro, ali na parede, eu vou usar esse aqui. Olha que lindo que é, tomate de coração. Depois eu faço, eu já fiz um guardanapo, mostro aqui para vocês, olha, eu coloquei um guardanapo dentro do outro, que deu esse efeito aqui, pode usar só um, não tem problema. Vou usar essas velas, que já usei um pouco, olha, já está usado aqui, neste castiçal. Aqui também, eu tenho esse pequeno vasinho aqui, que coincide, só que a vela aqui, ela é com bateria. Vai ser usado também. O meu suplá vai ser esse aqui, olha, passar do outro lado. O suplá é essa cor aqui, o rosa, olha que lindo que é. Ele está meio armado aqui, está meio assanhado esse coração hoje. E o prato, vou usar esse prato aqui, os pratos que serão usados. Tentei pegar a cor combinando. Então, olha o vaso que lindo que já está. Então, agora eu vou colocar a câmera no tripé e a gente começa. Esqueci de falar da taça, olha só, a taça que vamos usar. Está aqui com essa marca aqui, que eu vou dar uma mostrada. Sempre antes de colocar as taças à mesa e os talheres, inclusive eu nem peguei ainda. É muito bom a gente dar um brilho, né? Para não ficar marca, porque a gente lava com muito cuidado. Pode ser que na hora de usar tenha que dar um brilho. Então, vamos embora lá, fazer a semente super fácil. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.